Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo e galera trazendo pra vocês novidades de Monster Hunter Road Iceborne. Lembram que um tempo atrás eu trouxe pra vocês um vídeo sobre um concurso de armas e também de equipamento para o gato, né, para o Pallico, que tava rolando, que viria exclusivamente para Iceborne. Então, finalmente saiu aí os campeões, tá, os vencedores desse concurso, a Capcom trouxe de forma oficial e eu vou trazer um pouco desses detalhes aí pra vocês, um pouquinho da minha opinião do que eu achei, beleza? Então vamos lá, eu quero inicialmente relembrar com vocês aí quais foram as armas que estavam participando e quem ganhou e também os comentários gerais da Capcom. Vamos lá então, olha só, tô aqui numa página, é Cacá Chorupurei, se for o caso eu até deixo aí o link na descrição. Foi a página que eu achei que tava difícil achar aqueles tweets antigos da Capcom onde mostrava todas as armas, tá? Essa aqui não necessariamente participou, isso aqui foi do concurso do jogo base, tá, do World Base e a Ignisep, ela é linda, né, inclusive essa arma aqui merecia um upgrade em Iceborne, uma pena que eu acho que não vai rolar. Ela, inclusive, já ficou um pouco pra trás, tem armas muito boas agora, né, Great Swords muito boas aí na expansão. Então vamos lá dar uma olhada nas armas que participaram desse concurso, né? A gente tinha aqui Long Sword, Martelo, mais um Martelo aí com o chefe Miaustri, né, se eu não me engano. Ah, esse Hunting Horn aqui eu achei bem lindo, tá? Olha as patas dele, que lindo. Combinava bastante, né, com o tema de Iceborne. Foi uma das armas que eu elogiei bastante, teria meu voto aí facilmente. Aqui tinha uma Ganulense, que ela foi bem votada, até eu achei que essa Ganulense aqui venceria. No fim das contas ela perdeu, mas na época eu lembro que ela tava sendo muito bem votada e ela tinha aí um pouco de efeitos especiais, né, o que lembra aí também a Ignisep. Tinha aquele fogo bonito saindo, então tava sendo muito bem votada essa arma aqui. Temos essa lança aqui também, que lembra a Medusa, cheia de uma espécie de cobras ali saindo da caveira. Temos uma outra Ganulense aqui, tinha esse arco também, que variava as cores dependendo do tipo do elemento. Essa lança aqui também achei ela muito linda, foi uma das lanças que eu elogiei bastante na época. Gostei bastante do design dela, diferente de outras coisas que a gente já viu, né. Tinha esse martelo aqui, particularmente não gostei tanto assim, né. Tem coisas mais interessantes. Dá pra ter vários monstros aí que você pode fazer um martelo com uma cara, né, do monstro e tal. Pra esse tipo de concurso eu acho mais interessante outro tipo de design. Tinha mais uma lançarma aqui, não muito bonita, não muito interessante. Tinha essa long sword aqui também, que ela variava dependendo, né, do estado que ela estava, dependendo da barra espiritual. Ela teria um efeito diferente. Tinha esse arco aqui que eu não achei legal, achei meio feinho, simples demais também. Tinha essa drawblade, que variava o estilo dela, né. Tipo uma tesoura, uma lâmina do Assassin's Creed e tal, de um lado e do outro. Basicamente, essas são algumas. Nossa, essa aqui era linda também, né. Mas as cores dela lembram, inclusive, Velcana, né. Acredito que as do Velcana aí já supriria. Então, a vencedora foi essa aqui, ó. Inclusive, se eu não me engano, no meu vídeo lá, foram as que eu mais gostei. Não me lembro agora exatamente, eu teria até que ver o vídeo. Mas, nossa, claramente essa aqui, ela tá muito linda mesmo. E foi a campeã, tá, foi a vencedora. Vou mostrar pra vocês aqui o videozinho que a Capcom fez, que eu achei que ficou bem legal, tá. Vamos lá. E ela tá chegando agora em novembro, tá. Então, bacana demais. Espero de verdade que ela seja muito forte. A Ignis Serp aí era a melhor Great Sword do jogo base. Espero que essa Charge Blade venha aí também muito forte. Já que é um tipo de concurso que acontece uma vez só, normalmente, né, durante o jogo. Bom, então, tem que ser uma que vem pra ficar muito linda, né, no design dela, conceitualmente falando. Agora, na prática, a gente vai ver a transformação que a Capcom fez, né. Então, já mostra ela lá no ferreiro, olha só que bonita os detalhes. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui, ó. Os detalhes dourados, né. Olha lá, ficou lindo demais. Aqui já dá pra ter mais uma noção também de como é que tá. Espada azul escura com detalhe dourado e também todos esses detalhes dourados na frente, né. Isso, acho que o escudo nem tá carregado ainda. Aí, carregado. Nossa, ele abre aquelas penas ali. Cara, fica show demais. Olha só. Muito, muito, muito show. Top demais mesmo. Agora é só esperar, né. Maravilha. E é bom que ela já vem logo no início do game aí, né. Bem no início. Já em novembro. E o nome dela vai ser Black Eagle. Muito bacana. Gostei mesmo. Aqui já dá pra ter uma noção dela no modo escudo, já no modo machado e também a gente já viu um pouco da espada, tá. E aí o comentário geral aqui. E eu vou ler rapidinho pra vocês o comentário do diretor de arte sobre o motivo dessa arma ter vencido o concurso, tá. Achei que ficou bem legal. É uma informação interessante. Então vamos lá. Quem comentou foi o Kanami Fujioka. Ele é diretor executivo e também diretor de arte, tá. Simplificando, a principal razão pela qual escolhemos esse design de arma como vencedor do concurso é que ela parece legal, né. Bem legal. A maneira como as penas pretas formam a silhueta em forma de asa, o contraste entre a ornamentação dourada e os efeitos de brilho semelhantes a um raio e o bom brilho nas penas combinam pra criar uma arma que não só parece legal, mas pode ser chamada de bonita e boa, tá. Também achamos muito interessante como as penas se abrem aludindo a liberação de energia quando a arma muda de sua forma de escudo para machado. O design que recebemos foi muito completo, portanto conseguimos implementar uma versão que não perde nada no seu design original. Ou seja, o cara realmente pensou em cada detalhe da arma e ele realmente mereceu ganhar, né. Não só pensou nos detalhes, como executou cada um desses detalhes de forma muito bem feita. Achamos que o produto final equilibra a dureza da lâmina de carga com a agradável suavidade das penas. Muito show, né, esse é o comentário aí do Kanani Fujioka, tá galera. Então agora é só aguardar essa baita arma chegando aí. E tivemos também o concurso para equipamento do Pálico, tá. Vou mostrar aqui pra vocês rapidamente. Tá aqui. Esse eu vou ser um pouquinho mais direto, porque na minha opinião os que concorreram não eram tão bonitos assim, tá. Vamos lá, ó, uma fotinha aí de quais concorreram. Eu achei que faltou um pouquinho de criatividade no osso do Pálico, tá. Tinha esse aqui que parecia um urso, tinha esse sentado que num bonequinho teve o Joe, tinha esse tubarão aí. Tinha ali um que lembrava esse, não sei se é um Ratalos, né. Parece um Ratalos segurando um martelinho de Ratcha. Então, pra ser sincero, os dos Pálicos eu não tinha curtido muito. Achei que faltou um pouco de criatividade na minha opinião, tá. Mas, vamos lá ver quem foi o vencedor. Foi esse aqui, ó, um Wiggly. Esse, essa, cabeçudo aí, pescoçudo, alaranjado, né. Ele foi vencedor. Eu vou ler daqui a pouquinho um comentário pra vocês entenderem. Mas, vamos ver aí um pouquinho do trailer que a Capcom mostrou sobre ele. É mais pra combinar com aquela outra cabeça de Wiggly que já tinha, tá vendo. Foi um dos motivos da escolha aí da Capcom. Coisa de japonês, né, cara. Eu não gosto muito de usar essas cabeças pescoçudas aí, não. Chega em novembro também, galera. Tá. Deixa eu ler aqui pra vocês. Deixa eu colocar aqui na fotinha. E aí, eu vou ler pra vocês aqui o motivo dele ter ganhado. Tem um comentário também do Kanami Fujioka, ó. Recebemos uma variedade incrível de ideias de design para o equipamento Pálico. Assim como fizemos com uma arma de caça, né. Somos muito gratos por todas as maravilhosas inscrições. Nós nos divertimos muito escolhendo o equipamento Pálico, porque muitos deles tinham vários visuais icônicos. Tivemos problemas para reduzi-lo, porque havia muitas ideias engraçadas, mas no final tivemos que escolher design cabeça de Wiggly. Especialmente porque seria um ótimo companheiro para a armadura de cabeça de caçador, que era tão popular no World. Também achamos que foi um toque agradável que a versão Pálico use a Rainha Wiggly, e é a mais rara das criaturas endêmicas. A maneira simples como o Pálico estava usando o pote como uma armadura também era muito fofa, por isso fizemos o possível para preservar a aparência relaxada original, enquanto subestimamos um pouco a maneira como os braços e as pernas ainda estão visíveis. Esperamos que os jogadores saiam em caminhadas com essas perucas junto com seus Pálicos, né. Então é isso galera, esses foram os vencedores do concurso, tá bacana demais essa oportunidade que a Capcom deu mais uma vez para a galera participar e ter aí uma das suas obras presentes no jogo. Parabéns aí aos vitoriosos e agora a gente fica aguardando a chegada dessa nova arma e também dos equipamentos do Pálico já em novembro de 2019, tá. Então foi um vídeo rápido só para trocar uma ideia com vocês, dar um pouquinho da minha opinião sobre os vencedores aí e também um vídeo informativo. Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos, um forte abraço, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho